O Zéu se volta do Tôr Xochôk. Diúri tôl, capitão. Diúri é um filme que traça uma linha geopolítica improvável, que nasce em uma pequena cidade na Hungria e alcança territórios que são hoje a terra indígena Yanomami. E o filme conta isso através da trajetória da fotógrafa Cláudia Andujá, que é húngara, naturalizada brasileira, e talvez ela mesma hoje uma índia Yanomami. O título do filme, Diúri, é uma homenagem ao menino Diúri, que foi um amigo da Cláudia, talvez a primeira pessoa que despertou amorosamente o coração dela, que foi deportado para campos de extermínio nazista. E eu me inspiro nessa história de amor para contar outra história de cuidado e de afeto e de proteção que existe em Cláudia em relação aos povos indígenas, em particular aos povos Yanomami. A Cláudia veio para avisar a gente, avisar a mim, para eu aprender a defender. Eu tive o privilégio de, no final de 2017, começo de 2018, acessar a terra indígena Yanomami. Viajamos eu, a Cláudia e uma pequena equipe de cinema, Peter, Paulo Pellbart, e fomos em direção ao Demini, que é também conhecido como Arturiki. E lá nós fomos recebidos por David Copenaua e pela comunidade que mora ali naquela aldeia. Eu acho que é um filme que fala de alianças afetivas e o quão a gente precisa estar aberto para conhecer o outro, para fazer disso uma ferramenta de luta. A minha alma está no colo dela. A minha alma está no colo dela. A minha alma está no colo dela. A minha alma está no colo, ja? A minha alma está no colo dela. Eu acho que é um filme A minha alma está no colo dela. Amém.